Eita! 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 A gente procura fazer de merda. Uma, duas, três. Fiquei! Eu te amo, Coreia! Eu te amo, Coreia! Eu te amo! Uma, duas, três. Eu te amo, Coreia! Fiquei! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! É a cara que ele é o desafio. Fiquei! E a primeira vez, é a campeã. Aqui é a Paris. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3